pessoal quero agradecer vocês que que compartilharam os vídeos aqui da rota minas eu não sei se é quando que eu vou colocar esse vídeo aqui isso aqui é o vídeo final da rota minas talvez não vai colocar ele no final no início da rota minas essa rota minas nós fizemos pra vencer um desafio né aquele desafio nunca vocês aceitaram desafio nós aceitamos desafio fazer uma viagem mil quilômetros a uma cidade misteriosa e a cidade misteriosa é essa aqui diamantina cidade misteriosa e maravilhosa nós estamos aqui no bh diamantina que a entrada de diamantina e foi um desafio legal a rota minas termina aqui então daqui para trás Transcrição e Legendas Pedro Negri Venhamos até aqui, são mil quilômetros de Juiz de Fora, até aqui. Quero agradecer a vocês que nos acompanham, que compartilham, que se inscrevem, que viajam com a gente, curtem com a gente, torcem pela gente. E quero pedir que vocês continuem fazendo isso. Afinal de contas, o desafio que nós lançamos, 10K, vai prosseguir durante um tempo. Não sei quanto tempo, nós levamos cerca de um ano para vencer o desafio 1K, mas não podemos levar 10 anos para vencer o desafio 10K. Então a gente está procurando melhorar o conteúdo, tem coisas legais, engraçadas, que ocorreram nessa viagem de Rota a Minas. Muitas coisas legais, lugares diferentes. Para nós eram desconhecidos, eu acredito que para alguns dos aqui. Pegamos Juiz de Fora, fomos depois Barbacena, Santos Dumont, Juiz de Fora, Santos Dumont, Barbacena. Depois de Barbacena, nós picamos a mula para onde? Barbacena, para Serro. Passamos em Curvelo, passamos em Gouveia, passamos em Datas, tem vídeo da Rota a Minas. Essa cidade pequenininha, 5 mil habitantes, chamado Datas, cidade de Serro, Milho Verde, São Gonçalo. Milho Verde e São Gonçalo são distritos de Serro. Aí depois viemos aqui de Serro para Diamantina, fizemos takes maravilhosos de Diamantina, dentro daquilo que a gente pode, o tempo que a gente tinha. Hoje nós finalizamos ali em Biribiri, que é uma vila muito charmosinha e muitas cachoeiras ali no parque de Biribiri. Então eu quero que se por acaso esse vídeo for ao ar, antes da playlist de Rota a Minas entrar, que vocês por favor compartilhem, fiquem atentos. Religiosamente nós temos vídeos aqui no canal, domingo, terça e quinta-feira. E extra, nós lançamos vídeos extras, às vezes no sábado ou na sexta-feira. Eu lancei um vídeo hoje, extra, do nosso café da manhã. Vocês podem ir na playlist, explicando como foi o nosso café da manhã, lá em Milho Verde. Então peço que vocês, por favor, continuem apoiando esse canal. Compartilhe, inscreva-se. Pode ser uma coisa muito bobinha, se você entrar aqui, pode ser uma coisa boba para vocês. E se inscreverem, darem um like e até fazerem um comentário no chat, parece ser bobo. Às vezes não custa muito para vocês, mas para nós, vocês não sabem como isso é importante. Porque isso mostra para nós que vocês estão gostando do vídeo, gostando do conteúdo e a gente vai melhorando. Cada vez mais, dentro daquela possibilidade, não é o nosso único trabalho, que é o aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook. Não é o nosso único trabalho, não somos nômades viajantes, né? Somos nômades, temos um trabalho, eu, a Adélia também tem, o Miguel estuda. Então nós fazemos essas viagens para poder produzir conteúdo. E quem sabe gerar uma possibilidade no futuro, a gente poder produzir um conteúdo maior. E um conteúdo melhor e com mais qualidade. É claro que a gente gostaria de melhorar, mas é dentro da possibilidade, dentro daquilo que a gente pode fazer. Mas com a ajuda de vocês, o apoio, espero que esse canal não leve mais do que dois anos. Vamos pular? Nós estamos em 2024, outubro de 2024. Gostaria de dar um prazo de dois anos. Quem sabe a gente consegue vencer esse desafio 10K, que são 10 mil seguidores. Já pensou, 10 mil viajantes. Estou aqui de olho porque aqui é um estacionamento, então a gente tem que ficar de olho ali. O carro está ali, ó. Ó, ali. O carro está aqui, a Adélia está esperando para a gente pegar. Daqui o que nós vamos fazer? Nós estamos voltando, mas só que nós vamos fazer um círculo. Em vez da gente voltar por Minas, nós vamos em São Paulo. Nós temos um filhote lá, o nosso primogênito de 32 anos. Nós vamos lá aproveitar a viagem. Aproveitar não, vamos esticar mais a viagem, né? Era para a gente estar voltando aqui para casa, chegar em casa no sábado, né? Nós vamos viajar dois dias até São Roque, São Paulo. Se houver a possibilidade de produzir mais conteúdo, tiver coisa interessante, mas vai ser só estrada, né? Porque nós temos prazo para chegar e depois de lá a gente vai ficar um dia lá estacionados, ancorados. E no outro dia a gente vem embora, tá? Mais aquele abraço. Quero agradecer a todos que compartilham, deixam o seu like. Os novos seguidores que estão gostando do conteúdo, muito obrigado. Vocês moram aqui... Ah, não, aqui não. Lá de cá. Vocês moram aqui, ó. Até fazer uma homenagem aqui ao Milton Nascimento, tá? Vocês moram no lado esquerdo do peito. Junto do coração. Valeu. Só um pouquinho de estrada para vocês, ó. Não está bonito o tempo, não. Não sei o que está acontecendo ultimamente. Que é só a gente falar, vamos viajar? Vamos. Aí chove. Olha o tempo como é que está. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E a chuva, Virgê, melhorar, tá? E aí, pessoal, será que vocês conseguem acertar? Qual vai ser o nosso destino de hoje? Aqui no nosso canal, Carlos e Adélia Pris, vamos por aí? Será que vocês vão conseguir saber qual é o nosso destino? Hein? Vai ou não vai? Tá? Ó, assista o vídeo completo lá no canal, esse é só um pedacinho que a gente está fazendo aqui na entrada. Não vou falar aqui na descrição, quem puder escreve aí nos comentários. Onde que nós vamos estar hoje? Sexta-feira, dia 11 de outubro. Quem quiser, quem se habilita para acertar? Qual vai ser a cidade que nós vamos filmar hoje? Valeu, deixa o like. Mais uma praça que nós estamos visitando aqui, ó. Nossa Senhora das Dores. Ó, aqui em Santos Dumont. Muito bonita. Aqui tem uma capelinha católica. Capelinha não, igreja, né? Católica. E aqui nós temos a praça. Nossa Senhora das Dores. E na frente nós vamos visitar o do Santos Dumont. Inclusive, ele já está ali, ó. Olha quem apareceu no canal aqui, ó. Nosso amigo. E aí? Vai querer viajar com a gente? Vem viajar com a gente, amigo. Esse é o Santos Dumont. Ó. Isso aí. Filma, tá bom. Balança não, Miguel. Não balança não, filho. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ah, se foi o trem. Olha lá. O trem está vindo ali. O trem. Aí, galera. Uhul. Pegamos o trem de Cabangu Que bom Feliz da vida Aqui é a entrada da casa Então vamos fazer umas filmagens mais abertas pra vocês E alguns shots E esse foi o trem de Cabangu Aquilo ali é um trem de manutenção Valeu Bom demais E esse foi o tremendo E esse foi o tremendo Tchau. 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 Estamos aqui na BR-040, em Capim Branco, depois de Belo Horizonte, Contagem, essa BR-040, movimento intenso aqui no domingo, vamos aqui para amastecer a barriga, o esqueleto engordurado já tá vigindo um pouquinho, aí ó, 040, vamos aqui ó, Capim Branco, Capim Branco, eita ferro, olha ela lá, é, na hora de abrir um esqueleto engordurado. Um abraço, aqui chegando depois de Curvelo, aí rodamos 46 quilômetros, estamos aqui na BR-253, depois, olha que paisagem bonita, ó, é ou não é? Ó, pra vocês apreciarem aí, ó, olha que beleza. Essa aqui é a Serra do Espinhaço, Ana, Diamantina, Cerro, Miro Verde, tudo fica nessa Serra, Serra do Espinhaço. Serra do Espinhaço, aqui na BR-253, depois vou corrigir ali, no outro vídeo. Aquele abraço, gente, ó, continua acompanhando a gente no canal, hein? Viemos longe, hein? Tô com o Espinhaço doendo, pra chegar na Serra do Espinhaço, ai, ai, ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E eu subi aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto